Chips de mandioca, batata doce, beterraba, tudo com baixo teor de sódio e o menos industrializado possível. E a vontade de comer doce? Nada de muito açúcar e ainda pra repor o colágeno, balinha de gelatina com agar-agar, uma alga. Boa, viu? Uma ótima opção, além de repor o colágeno, ela vai te dar uma saciada do doce, né? Porque a gente sempre tem aquela vontade, principalmente as mulheres, final do dia, ou pela manhã, ou à noite, né? Você tem a opção da balinha de agar-agar pra dar uma saciada na vontade do açúcar. Salgados com massa de legumes e grãos, chocolate orgânico que cobre a tâmara, fica docinho. A Lilian é nutricionista e ajuda empresas a desenvolverem gastronomia saudável e com sabor. Hoje, alia-se a gastronomia com a nutrição pra conseguir atender paladares e sabores mais interessantes, mas também com a pegada saudável. Bom, depois da gente mostrar essas opções aqui de alimentos saudáveis, temos essa outra opção aqui, que é essa tendência de alimentação do futuro. É um picolé que é zero lactose, rico em fibras, também não tem açúcar e tem várias frutas aqui todas juntas. Só resta a gente saber se é gostoso, né? Muito bom, pelo que promete, não perde em nada pra um picolé convencional. Esses alimentos foram alguns exemplos da transformação da indústria, apresentados num evento pra discutir a comida do futuro. A indústria tem conhecimento sobre a necessidade de reduzir o açúcar nos alimentos, de reduzir os carboidratos concentrados e de aumentar a densidade nutricional. Mais nutrientes, mais vitaminas, mais minerais, mais proteína. Pra que isso gere saciedade, pra que as pessoas comam menos e pra que a gente não sofra com as epidemias modernas, que são diabetes, obesidade, síndrome metabólica e a inflamação crônica que atacam a nada da gente. O Future Food vem trazer uma nova visão de inovação da indústria alimentícia. Ou seja, a sustentabilidade na indústria, fomentando a cadeia produtiva desde a base, a cadeia primitiva lá no campo, até o alimento na mesa.